Começou mais uma semana de ofertas na Xbox Live, na loja do Xbox. Tem oferta para a Xbox One e também para a Xbox 360. Nesse vídeo eu estou trazendo uma seleção com um top 10, as 10 melhores ofertas na minha humilde opinião. Eu estou deixando todos os links aqui embaixo na descrição e qualquer jogo que você comprar utilizando esses links, você automaticamente está ajudando o canal com uma pequena comissão e não paga mais nada por isso. Se você quiser fazer isso, eu agradeço demais. Fica no vídeo até o final porque tem preço bacana, tem jogo com preço bem legal e seria também super legal se você deixasse o like aqui embaixo. O like ajuda demais, ajuda a valorizar o trabalho de canal, inclusive para o YouTube recomendar para outras pessoas conhecerem. Então já deixa o like, se inscreve no canal se ainda não for inscrito. Para quem já é inscrito, meu muito obrigado. E não esquece também de vir aqui embaixo no sininho, clicar no sininho ou apertar no sininho no seu celular e selecionar todas as notificações. Assim você garante que recebe todos os vídeos aqui do canal. Eu vou começar aqui com Ocean Roar Monster of Uncharted Sears. É um jogo muito divertido de RPG. É um action RPG, não é um RPG de turno. Um jogo super bacana. Eu terminei esse jogo anos atrás e agora ele está com um preço bem bacana de R$29,00 por apenas R$13,05. Lembrando que essa oferta é para todo mundo, não precisa ser assinante Gold. Ele está com 55% de desconto e o jogo tem um tamanho bem pequeno de download. É tranquilo para baixar e é super divertido. Se curtiu Zelda, você vai curtir muito esse game. E o próximo game é o Borderlands Game of the Year Edition. A remasterização em Full HD e otimizado para o Xbox One X do primeiro Borderlands. Jogo de tiro com elementos de RPG muito cultuado pela galera. Está na promoção de R$130,00 por R$42,90 apenas para os assinantes Gold. E agora temos também o Borderlands 3 que não está baixando mais do que isso, mas está na promoção. De R$250,00 com 50% de desconto, saindo por R$125,00. A coletânea do Crash, Crash Bandicoot and Sane Trilogy. Uma trilogia insana realmente com os três primeiros títulos do Crash. Crash 1, Crash 2 e Crash 3 que originalmente foram lançados lá para o Playstation 1. Eles estão remasterizados com uma qualidade incrível. Essa coleção está saindo com 50% de desconto, de R$150,00 por R$75,00 para todo mundo. Não precisa ser assinante Gold. E também temos a trilogia do dragãozinho querido da galera, do Spyro. Spyro Rain Knighted Trilogy está de R$180,00 por R$90,00. Eu joguei já as duas trilogias, tanto a do Crash quanto a do Spyro. E eu achei incrível. A do Spyro está muito boa. E é um jogo grande. São jogos grandes. São três jogos grandes. Vale a pena. Cada jogo sai por R$30,00. R$90,00 a trilogia do Spyro com 50% de desconto. E agora vamos para um RPG cultuado, adorado e amado por muita gente. Um RPG top da Capcom. Dragon's Dogma Dark Horizon. A remasterização desse jogo com todas as DLCs no Xbox One em 1080p, 60fps. Está indo de R$149,00 por R$49,17,00 para assinantes Gold. E se você não pegou o Destroy How Humans do Xbox clássico via retrocompatibilidade nos games with Gold, porque ele já foi dado, está aí a oportunidade de pagar R$13,99,00 nesse jogo. Onde você joga com um extraterrestre malucão, piradão, que veio para a Terra para acabar com todo mundo. Está saindo de R$69,95 por R$13,99,00 apenas para assinantes Gold. E agora de Xbox 360 retrocompatível com o Xbox One, nós temos Darksiders 2. Um jogo onde você joga com a morte, com o cavaleiro Death. Com a morte, está saindo de R$69,00 por R$17,25,00 apenas para quem é assinante Xbox Live Gold. E também vale Xbox Game Pass Ultimate, porque na assinatura Ultimate tem inclusa a assinatura Xbox Live Gold. R$17,25,00 Darksiders 2. Continuando com mais um jogo retrocompatível, nós temos Skate 3. Mas tem um detalhe, Skate 3 está incluído no EA Play e logo logo o EA Play estará incluído na assinatura Game Pass Ultimate. Então se você assina a Xbox Game Pass Ultimate, dá uma guardada, porque daqui a pouco você vai jogar o Skate 3 sem custo adicional nenhum. Mas para quem não assina e não pensa em assinar, está aí a oportunidade de pegar o jogo para quem tem R$360,00 ou Xbox One de R$79,95 com 75% de desconto por R$19,98 o Skate 3. Call of Duty Modern Warfare 2, a remasterização dessa campanha incrível, que inclusive tem aquela fase no Rio de Janeiro, na favela, muito bacana. Está na promoção também, está na oferta por R$60,00 com 25% de desconto. Esse é um jogo para Xbox One, é uma remasterização muito bem feita pela Activision, parabéns pelo trabalho. Uma grande pena é que não tem o modo multiplayer, mas tem a campanha ali e a campanha está muito boa. Se você já jogou a campanha e quer repetir ela com gráficos impecáveis, pode jogar. Se não jogou ainda, com certeza vale muito a pena aproveitar uma das melhores campanhas da saga Call of Duty de todos os tempos. E temos também Overwatch Legendary Edition, a edição lendária do Overwatch está saindo com 67% de desconto, de R$222,45 por R$73,40. Se você curte esse game e ainda não pegou, chegou a hora de aproveitar essa promoção, porque Overwatch, se eu não me engano, ele não baixa muito, quase nunca. Então aproveita. E aí, vai comprar algum jogo dessas ofertas? Já comprou, já tem os jogos? Lembrando que tem os links das ofertas aqui embaixo na descrição e comprando, utilizando esses links, você acaba ajudando o canal e não paga mais nada por isso. E eu agradeço demais. Muito obrigado. Se curtiu o vídeo, deixa o like, se inscreve no canal e também ativa o sininho. Já, de som só, Xbox falou. Tchau, pessoal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho